Bom dia! Bom dia! Hoje o Globo Rural vai falar de um dos bichos mais incríveis da fauna brasileira. É o tamanduá que nós registramos em várias regiões do país. Um animal exclusivo da América Latina e com características únicas. Você vai ver como estão os estudos com o tamanduá bandeira aqui no Pantanal de Mato Grosso do Sul. E o que a ciência tem a dizer sobre o tamanduá mirim. E mais! Ainda hoje no Globo Rural você vai conhecer uma preciosidade da natureza. O tamanduáí, o tamanduá de seda que a gente foi encontrar nos cajueiros nativos do Piauí. É o menor tamanduá. No próximo bloco o assunto é o tamanduá. No Pantanal você vai conhecer o imponente bandeira. E o tamanduá mirim, também chamado de tamanduá de colete. O tamanduá é um animal muito antigo, um fóssil vivo. O Globo Rural vai mostrar a partir de agora as três espécies de tamanduá que vivem no Brasil. O bandeira, o mirim e o pequeno tamanduáí. Nossa viagem começa pelo Pantanal, onde existe um projeto para preservar o tamanduá bandeira. Quem conta essa história é o Edevaldo Nascimento. Todos os anos, a natureza se mostra exuberante no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Nesta vasta terra, onde o nascer e o pôr do sol renovam o ciclo da vida, que uma espécie parece não se importar com o tempo. De passos lentos, o tamanduá bandeira caminha nos campos fartos de alimento. O tamanduá bandeira é uma das maiores espécies de mamíferos do Brasil. Ele está aqui na América Latina há mais ou menos 33 milhões de anos. Os parentes dos tatus e das preguiças, é um animal muito importante ecologicamente. Porque é um animal, a gente brinca que é quase um engenheiro do ecossistema. Ele consegue forragear e mexer no solo. Ele está quase arando um solo. Então esse papel ecológico do animal é muito importante para que a gente mantenha essa população viva. Doutora Flávia Miranda é responsável por este grupo de pesquisadores que estuda e monitora o tamanduá em várias regiões do Brasil. Por aqui, a base do projeto fica numa fazenda no município de Aquidauana, Pantanal Sul. Bem, agora são cinco e meia da manhã. É nesse período do dia, quando a temperatura está mais baixa, que o tamanduá costuma ser avistado com mais frequência nos campos. E é nesse momento que a equipe de pesquisadores aproveita para fazer a busca e a captura do bicho. E nós vamos acompanhar esse trabalho. Os cavalos ajudam a percorrer grandes distâncias e a superar os obstáculos em meio aos campos alagados. No Pantanal, o tamanduá encontrou um ambiente ideal para viver e se reproduzir. Um bandeira pode viver mais de 25 anos. Seus principais predadores são a onça e a sucuri. Aqui no Pantanal, a pecuária é uma das principais atividades econômicas. São três milhões de cabeças de gado. A criação de bovinos no Pantanal existe há aproximadamente 200 anos. Os animais se adaptaram muito bem à região, comem basicamente pasto nativo e vivem em grandes áreas com muito verde. Seu João trabalha com a chamada pecuária sustentável, que tem como foco a produção eficiente e integrada ao meio ambiente. É um dos incentivadores da pesquisa com o tamanduá. Esse trabalho que a Flávia está fazendo aqui, da pesquisa do tamanduá, mostrou para muita gente, não só aqui de casa, a importância de um animal desse. O monitoramento do tamanduá nessa imensidão verde é feito há mais de 10 anos. E andando por essa estrada, nós encontramos um tamanduá. Olha ali, ele está dormindo com a cauda, protegendo o corpo. É um belo descanso, né? Merecido descanso depois de uma boa refeição. Uma imagem rara. Como outros animais silvestres, o tamanduá bandeira está protegido nesta parte do país. Tanto que registramos outra cena que animou os pesquisadores. A presença de mais de um animal numa mesma área. O tamanduá tem hábito solitário e costuma relacionar-se com outros só em época reprodutiva. Provavelmente é uma fêmea com filhote, né? Um filhote já maior, que já está dispersando, porque ela tem uma gestação de 190 dias e depois ela cuida desse filhote por mais um ano. Depois de forragear tranquilo, bem na nossa frente, ele faz uma pausa para se coçar. Fica tão à vontade que até tira um cochilo. E encanta a pesquisadora Flávia. Nossa, o bicho dormiu na frente, cara. Eu nunca vi isso em 20 anos. O tamanduá passa boa parte do dia comendo. Acredita-se que consuma em torno de 30 mil formigas e cupins diariamente. Mas a verdade é que até hoje não há uma pesquisa científica para testar esse número. E não é qualquer espécie de formiga que faz parte do seu cardápio. Eles preferem as formigas de fogo e as cortadeiras e evitam as que possuem ácido fórmico, que causam dor, coceira e inchaço. Já os cupins são comida farta durante o período de chuvas. Agora, os pesquisadores se preparam para capturar um bandeira e fazer seu trabalho científico. Assim que localizam o tamanduá, os pesquisadores observam de longe e fazem o cerco a pé. Essa espécie não ouve muito bem. A visão também não é boa, mas tem um faro bastante apurado. Por isso, a aproximação é feita contra o vento. O médico veterinário Vinícius Gasparotto vai na frente, com um rifle com o dardo anestésico. Logo, ele adormece. Momento de colocar venda nos olhos e isolar as unhas com fita. Segurança para o animal e para a equipe. Este aí é um macho adulto de 25 quilos, aparentemente saudável. Os pelos do tamanduá bandeira são longos, de cores que variam do cinza ao marrom, e uma faixa preta e branca que cruza em diagonal pelo corpo. A cauda lembra uma bandeira, o que deu origem ao nome. A cada captura, os pesquisadores tentam coletar o máximo de informações. Os procedimentos incluem análise física, fotos, exame de sangue, coleta de carrapatos. Eles estudam também a dieta do animal e colocam um microchip para monitoramento do tamanduá. Esses achados vão compor um banco de dados que norteiam os planos de conservação para a espécie. A unha dele tem uma especificidade muito certa para aquilo que ele precisa. É um dos poucos mamíferos que tem essa característica. Por ele não possuir dente, ele tem uma unha grande, afiada, que também serve como defesa dos predadores e também para a captura de alimento. Essa língua é uma língua bem comprida, a famosa língua do tamanduá, olha que bonita. Essa língua é presa. E essa área toda é uma área que tem, repleta de glândulas salivares. Então tem muita saliva, essa língua mais pegajosa, que captura as formigas e os cupins. Imagina um mamífero desse tamanho que só come formigas e cupins. Tem que comer muita formiga por dia. Tem que comer muita formiga. Tem que ter um metabolismo muito adaptado para isso. Chama tamanduá bandeira, porque tem essa cauda grande. E ele é muito bonito, porque ele consegue fechar essa cauda para se cobrir, para termorregular. E também para se esconder, que é parecendo mesmo uma folha de palmeira que caiu. Dentro de três, quatro minutos, esse animal já vai estar apto a continuar o seu caminho. Vai levantar numa boa e vai seguir? Sim, sim. Já está querendo começar. Porque ele já está todo solto, as garras estão liberadas. Geneticamente, nós estamos fazendo um trabalho de muitos anos, que é mapear a genética de todas as bandeiras do Brasil, mapear as populações e entender a evolução dessa espécie. Na verdade, uma categoria como é vulnerável a do ICD, ou seja, ela está em declínio populacional. E se a gente não cuidar, essa população pode acabar. Na mesma expedição, a equipe da doutora Flávia foi atrás de uma outra espécie, o tamanduá mirim. O monitoramento é feito em diferentes épocas do ano e em diferentes áreas. Agora, eles percorrem um trecho do rio Aquidauana. A gente tem observado que essa espécie, o tamanduá mirim, usa bastante essa mata ciliar, como área de abrigo, talvez área de reprodução, é isso que a gente está investigando. Mas este aí foi encontrado mesmo nos campos pantaneiros. Tranquilos, manduás convivem bem com outros animais. Um macho adulto, pesou seis quilos, né? Seis quilos, então está super bonitinho. Essa espécie é uma das mais difíceis de ser capturadas. O mirim foge, se esconde, sobe numa árvore. Diferente do tamanduá bandeira, essa espécie é semi-arborícola, ou seja, ela habita o chão e as árvores. Circulam nos dois ambientes. Nos dois ambientes. O bandeira é só terrestre, né? E aí, isso já implica em diferença morfológica, como essa cauda, que é uma cauda prêncio, que ajuda o animal a segurar nas árvores. Ele é conhecido como tamanduá de colete, porque ele tem um colete nas costas, né? E esse colete é bem bonito e interessante, porque cada um tem o seu formato, né? E isso individualiza cada animal. Ele tem um método também para espantar o inimigo dele. Como é que ele faz isso? Isso, a gente fala, o famoso abraço do tamanduá, né? Ele fica em pé, ereto, né? Para aumentar, não só para espantar os predadores, mas para aumentar a área olfativa. Então é um animal que quando está forrageando ou está andando, ele fica mais alto para poder aumentar. Os tamanduás é o único que faz isso? Não, todos eles fazem. Mas o mirim é o que mais desenvolve esse comportamento. O pequeno tamanduá mirim é um animal pouco estudado. Ainda há muito para se descobrir sobre ele. Como a distribuição desse animal é bastante ampla, pega todo o Brasil, a gente está analisando para ver se trata de somente uma espécie. O mirim capturado pela equipe é um animal adulto. Como não possuem dentes, os pesquisadores olham as unhas para estimar o tempo de vida. Este deve ter em torno de seis anos. As unhas desse bicho estão muito gastas. Os jovens têm a unha bem pontiaguda e bem afiada. Para os animais em vida livre, todo dia é uma luta, né? Então encontrar um animal com essa idade avançada aqui, para nós é uma vitória. E para ele também. O retorno do mirim é acompanhado de perto pelos pesquisadores. Ainda um pouco zonzo do efeito da anestesia, ele procura um lugar reservado entre as moitas para descansar. E daqui a pouco, um hospital veterinário que cuida de tamanduás feridos. Um criatório que reproduz os tamanduás. E você vai conhecer uma espécie bem pequenininha. O tamanduai. Na segunda parte da reportagem sobre os tamanduás, você vai conhecer o pequeno tamanduai. E vai acompanhar como os tamanduás sofrem com queimadas, atropelamentos e principalmente perda de ambiente natural. Como conta o José Hamilton Ribeiro. Como é possível sobreviver num animal desse porte, sem dentes e pouco agressivo? Para o poeta pantaneiro Manuel de Barros, o modo pacífico do tamanduá pode ser ilusório. Diz ele, em seu livro Poesia Completa. No limpo, tamanduá nega encrenca. Porém, se encontra zambuada, vira gente. E desafia cachorro, onça pintada, tenente. Que bonito, né? O tamanduá tem uma situação especial na coluna que lhe permite ficar de pé. Igual aos ursos. Diferença importante. Os ursos são carnívoros e ferozes. Os tamanduás só atacam quando acuado. O mundo dos tamanduás é feito de extremos. Naturalistas do mundo todo chamam o bandeira de gigante. O gigante comedor de formiga. Vamos conhecer agora o menor tamanduá do mundo. Ele vive aqui no delta do rio Parnaíba, no Piauí. Uma das regiões mais bonitas do Brasil. Tamanduáí é uma espécie rara, também chamada de tamanduá de seda. Por causa da sua pelagem macia e da cor do fio do casulo. Ele vive nesse ambiente, né, Zé? Isso aqui é todo um complexo de um ecossistema. Cada coisa tem a sua função, a sua importância. As dunas, o mangue, a restinga. A preservação desse equilíbrio do ecossistema é importante para todos. Para o tamanduazinho, para os caranguejos, para a população que vive disso aqui. Tamanduáí ocorre desde a América Central até o centro da América do Sul. No Brasil, sabia-se da existência dele na Amazônia e em algumas regiões de Mata Atlântica do litoral do Nordeste. A descoberta dele no Piauí foi uma surpresa também para os especialistas. Vamos, então, em busca do pequeno tamanduá. Os biólogos Karina Molina e Alissandre Martins, mais o Francisco, que é morador local, mais o doutor Neto, que é veterinário, vão nos ajudar a encontrar esse que é um verdadeiro capricho da natureza. Aqui tem várias árvores, né? A gente tem cajueiro, nós temos uma jurema, nós temos aqui mais uma jurema e angélicas. Ele gosta desse ambiente, com essas espécies de árvores dentro da floresta de cajueiro. Isso aí é um galho ou uma raiz? É, isso aqui é um galho do cajueiro. É um galho do cajueiro, daquele pezão lá. Daqueles pezão. Os galhos crescem muito, pesam, escoram no chão, ali eles enraizam e soltam outros galhos para cima. E continua a árvore? E continua a árvore. Formam cajueiros enormes. Aqui é preciso estar atento. Às vezes, o perigo despenca na nossa frente, como essa cobra venenosa, uma cipó que se disfarça de planta. Mas o pequeno tamanduazinho tem que se preocupar com predadores maiores. O biólogo Alessandro de Martins logo identifica um. Uma cobra ali, Zé. Uma cobra? É, é parente da jipóia. É uma das predadoras aí que pode vir a estar comendo um tamanduai. Será que ela consegue engolir o tamanduai inteiro? Ah, essa cobra desse tamanho engole. O tamanduai é bem pequenininho. Não é fácil avistar um tamanduai. Ele só é ativo à noite. Durante o dia, ele dorme. E só raramente desce ao chão. Mas a gente conta com a experiência do auxiliar de campo, Francisco Mendes. Depois de muito procurar, ele identifica num galho de jurema aquilo que a gente quer. Um, parece uma bolinha de folha seca. Quantos tamanduai você já viu aqui? Ah, muitos. Eu acho que uns 15 já. Diferentes, você acha? Você pegou o mesmo duas vezes? Talvez, né? Talvez. Mas dá pra diferenciar que não é apenas um, né? Tem tamanho, coloração. 360 menos 40 do saquinho, 320 gramas. 320 gramas. Não tem chip, então é um bicho que a gente não capturou ainda. A equipe logo faz uma constatação. É uma fêmea e está prenha. A gestação do tamanduai dura em torno de quatro meses. E ela tem um filhote por vez. O veterinário dosa a anestesia para ela durar um tempo que não afete a futura mamãe. O Carina, assim, anatomicamente, o que que prova que ele é um tamanduai? O tamanduai, ele tem características únicas. Como, por exemplo, o focinho alongado. Ele tem essas grandes garras na pata dianteira. O que serve pra ele tanto se defender é o auxílio da alimentação. O tamanduai, ele é diferente dos outros tamanduás porque ele tem o formato redondo. É o pé redondo. É o pé redondo, por isso o cíclopes, que é pé redondo, didáctilus, porque só aparece duas unhas, tá vendo? A outra unha bem pequenininha. Então é o cíclopes didáctilus. E a língua? A língua do cíclopes chega a ter cinco a seis centímetros de comprimento. Saliva bem viscosa, que serve pra grudar a formiga e o cupim e também não machucar. É um animal arborícola, né? Arborícola, só nas árvores. Nas árvores. E a cauda é como a dos primatas. É uma cauda preêncio. A cauda de macaco. É, que ela utiliza pra se segurar nos galhos de árvores. E aí está ela de volta para a Copa das Árvores, onde encontra alimento e abrigo. Mas essas lagoas de águas transparentes que se formam no meio das dunas são uma tentação. E é bom aproveitar mesmo, porque as águas que nos esperam na próxima parada perderam o encanto faz tempo. Um dos três rios importantes de São Paulo é o Tamanduá-te-i. Na língua dos índios, Tamanduá-te-i significa rio dos tamanduás verdadeiros. Hoje, calcula-se que não se vê um tamanduá por aqui há mais de 200 anos. São Paulo mudou muito, ocupou os espaços e não deu mais condições de vida para o Tamanduá. Mas não foi só a cidade grande que o agrediu. Também no interior do estado, ele não está se dando muito bem. Esta é a SP261, no trecho que liga Lençóis Paulista a águas de Santa Bárbara, na região central de São Paulo. Do lado de lá da cerca, funciona a estação ecológica de Santa Bárbara, onde acaba de ser feito um estudo com uma notícia terrível para o Tamanduá-bandeira. Se a situação continua do jeito que está, em 20 anos a população aqui vai estar tão reduzida que ela vai ser considerada extinta localmente. O entorno dessa estação ecológica, ela é cheia de propriedades rurais e ela é cortada pela Castelo Branco, pela SP261 e mais uma estrada de acesso. Então ela é toda recortada. Tamanduá-bandeira padece com caçadores, perda de ambiente, queimadas e é uma das espécies da fauna brasileira, que mais morrem nas estradas do país. Apesar de ter um bom olfato, o Tamanduá não enxerga nem escuta bem e é lento. Também não percebe o perigo de um carro passando. À noite a situação só piora em função do seu pelo escuro e do fato de que os olhos não brilham quando iluminados por um facho de luz. No Hospital Veterinário de Uberaba, no Triângulo Mineiro, Dr. Cláudio Iud vai retirar hoje os curativos de um Tamanduá-bandeira que chegou muito ferido. Ele foi encontrado no meio da rodovia, no entrocamento entre duas rodovias principais aqui. E além de ter sido atropelado e ter fraturado os membros, coisa muito grave, também havia uma bala alojada na cabeça. Nós já retiramos a bala e há 15 dias atrás foi feita uma cirurgia para colocar uma placa nas duas patas. Observamos aqui que já está tendo uma recuperação do osso, onde já está colando esse osso. Ou seja, esse animal daqui a pouco já vai recuperar e nós podemos então tentar novamente se o animal volte à natureza. Seguimos agora para Botucatu, estado de São Paulo, para acompanhar a soltura de uma Tamanduá-mirim. Esse aqui é um adulto, fêmea, e foi resgatado após uma caçada. Ele foi vítima de cachorro de caça e chegou no Hospital Veterinário da Unesp em más condições de saúde. Neste momento, ela já está recuperada. Você acha que ela tem condições de ganhar vida na natureza de volta? Com certeza. Passou muito tempo em cativeiro aqui com a gente. Ela vai voltar para a casa dela. A Tamanduá-mirim será liberada na fazenda do Seu Luiz Saracen, que permite a soltura aqui de animais recuperados. Luiz, você acha que aqui é um lugar seguro para esse mirim? Sim, aqui é uma área muito segura. Botamos ele do lado de lá, que assim ele tem uma PP aqui muito grande, uma área muito, muito grande. A volta da mirim para a natureza é um momento de emoção para todo mundo. Não tem como não seguir junto, mesmo em cima de uma pinguela de pau roliço. Beleza! Ganhar de novo a liberdade na mata, longe de cães ameaçadores, é uma nova chance de vida para a jovem fêmea do mirim. Uma opção para evitar o risco da extinção dos tamanduás é a criação em cativeiro, que precisa respeitar hábitos com uma forte ligação entre a mãe e o filhote. Nessa reserva em Araxá, Minas Gerais, nós podemos ver que de fato eles não se desgrudam. A essa hora, com esse sol, os tamanduás estão todos dormindo. Mas hoje vai acontecer, na vida de um filhote que nasceu aqui há cerca de nove meses, um fato importante. Ele vai ser separado da mãe. Por que, doutora Roberta? Ele vai ser separado da mãe para ganhar um par. Nós vamos formar um novo casal para continuar a vida de reprodução dele aqui dentro. É uma fêmea e pesou 21 quilos. Ela é examinada, está bem de saúde, mas só atingirá a maturidade sexual aos dois anos. É a primeira da reserva, com os pais também nascidos aqui. Os tamanduás são mantidos com uma papa feita com leite, frutas e ovos. A cada três dias, recebem também cupins e formigas. No dia seguinte, a nossa jovem tamanduá já conhece o parceiro. Ganharam um recinto só para eles, onde vão conviver. Vamos ver se se darão bem. Quem sabe daqui uns dois anos, teremos um bandeirinha novo nas costas dessa nova mamãe. O tamanduá é independente, não faz mal a ninguém e só precisa de uma coisa, que o deixe em paz. Quanto a nós, dirigir com mais cuidado, preservar a natureza e valorizar os bichos do mato. Está mais do que na hora de cuidar melhor dos nossos tamanduás. No caso do Bandeira, por exemplo, um terço da população desapareceu nos últimos 25 anos. E essa reportagem está na revista Globo Rural. Olha aqui, o tamanduá aí e a outra página tem o mirim e o Bandeira. O assunto de capa é a sustentabilidade. A revista está nas bancas. Um bom dia para você. Bom domingo e até a semana que vem. Bom domingo e até a semana que vem.